Essa é uma notícia muito positiva, muito boa, é sinal que as coisas estão começando a querer voltar aqui. A gente sabe que muita gente está precisando de trabalho, muita gente pede ajuda para o Cine, não só para conseguir uma vaga de emprego, mas para tirar carteira de trabalho. Às vezes a pessoa precisa atualizar o cadastro também, então a hora é agora. Só que é o seguinte, tem que ligar primeiro e fazer um agendamento, até porque o atendimento agora mudou, está um negócio mais exclusivo. Ficou bem melhor assim, viu? Vou conversar com o Alisson Moreira agora aqui. Secretário, mudou, a pessoa precisa primeiro agendar isso para vir, mas a partir do momento que ela agenda e vem, ela vai receber agora também até uma espécie de treinamentozinho antes de sair para o mercado de trabalho, né? Bom dia, exatamente. Nesse momento que o mercado está reaquecendo, estão surgindo novas vagas, mas são vagas mais difíceis de conseguir. Então a Prefeitura ajuda o trabalhador a fazer um encaminhamento melhor, para ele se portar melhor na entrevista, para aumentar as chances de ele conseguir se recolocar no mercado de trabalho. E para isso é importante o atendimento presencial. Certo. E como é que fica a questão da aglomeração, né? Tem sempre que ter esse cuidado. Então essa volta agora, o que mudou além disso? Essa volta mudou com o atendimento presencial, mas seguindo os protocolos de segurança, uso de máscara, distanciamento. E nós não atenderemos os trabalhadores que não agendarem antes. Então é importante ligar nos telefones, fazer o agendamento, para depois vir aqui no Paço Municipal ter o atendimento presencial. Quem está em casa agora pensando que precisa de um trabalho, que precisa vir até o Cine, qual que é a leitura que vocês estão fazendo do mercado de trabalho agora, já que a gente está vendo aí uma volta gradativa de tudo? A gente sabe que muitas empresas fecharam as portas, mas como é que está? O empreendedor, o empresário, ele está mais exigente agora ou não? Sim, o empresário está mais exigente, até porque o mercado, apesar de estar reaquecendo, diminuiu. Então tem menos vagas de emprego e está tendo vaga para quem é mais qualificado, para quem se comporta melhor, para quem tem mais habilidades. Então nesse momento é importante o trabalhador ter essa orientação, para que ele consiga melhores oportunidades. E o fim de ano está chegando, então daqui a pouco terão mais vagas do que o normal. A Prefeitura vai ajudar esse trabalhador a se recolocar no mercado de trabalho. Que coisa boa, né Manuela? A gente vê que o atendimento do Cine está mais humanizado do que nunca. Agora tem sempre que lembrar, você que vai procurar o Cine, que tem que agendar antes de vir. Daqui a pouco o Cine vai estar de sede nova também, né? Exato. E aí, quando que tem a inauguração? Já tem uma data? Já não? As próximas semanas já vamos ter essa inauguração e o Cine vai ser preparado para capacitação das pessoas que precisam se recolocar no mercado de trabalho. Então tem novidade por aí. Vai ficar melhor ainda. Manuela, é o seguinte, para fazer esse agendamento sempre das 9h às 16h e no 3524 3854 e 3524 1797. Obrigada, Ju, pelas informações. Muito bacana a gente saber disso. Então, como a Juliana disse, os telefones estão na tela. Pode tirar uma foto aí das 9h às 16h. E daqui a uns dias tem mais novidade. Então, para melhorar ainda mais esse atendimento.